Gente, outro dia eu fiz uma live e falei que a gente ia começar 2019 com o pé direito, certo? Certo, até aqui com várias frases pra vocês, ó, paz, fé, amor, nananana, alegria e tudo mais. E a produção resolveu então preparar um vídeo muito especial pra mim, ou seja, pra nós. Dá uma olhadinha. Nossa, eu tô chique no último. Olha de quem que a gente recebeu um vídeo muito legal da nossa linda, maravilhosa Eliana. Olha só! Silvinha, tudo bem, querida? Sabe o que eu quero saber? Qual foi seu maior desafio de 2018? E quero aproveitar pra te desejar um ano maravilhoso, com muitas realizações, saúde e muito amor, tá? Beijo, querida! Linda, linda, linda! Um beijo, Li! Olha, o maior desafio de 2018 foi manter-me de pé, manter-me de cabeça erguida, de conseguir levantar da cama todos os dias, de poder aí matar a família do leão inteira, não só o leão, mas a família do leão inteira. Esse foi o meu maior desafio e o meu maior aprendizado também. Um beijo, Li! Um feliz ano novo pra você e pra sua família também. Tudo de melhor. Ah, agora, olha! Sabe de quem é, gente? Chuta! Não, não, não é dele. Não, também não é dela. É do Léo Dias! Oi, Silvinha! Cara, prazer estar aqui no seu canal. Muito feliz estar aqui. Passei pra desejar feliz ano novo. Tudo de bom, ótimo Natal pra você, pra toda a sua família. Olha, também quero saber uma coisa. Como você sabe, eu sou fofoqueiro de plantão, então eu quero que você me conte uma fofoca de 2018 que você não tenha contado pra ninguém, exclusiva, aqui no seu canal. Ai, 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 ai. Todo mundo sabe que 2018 começou meio turbulento pra mim, tava meio turbulento na metade, mas no final os anjos me abençoaram e, Léo, eu já começo de 2019, ó, com meu coração ocupado. Você não sabia e ninguém sabia e eu começo de 2019 com meu coração super ocupado e muito obrigada, muito feliz. Um beijo, um feliz ano novo pra você também e continue com a sua língua afiada, tá? Porque as suas fofocas são as melhores. Beijo grande, Léo. Obrigada pelo carinho. Não para por aí, gente. Os vídeos estão chegando e essa surpresa tá cada vez mais, ó, meu coração daqui a pouco vai sair, puf, explodir aqui. Cristina Rocha, minha linda tia Cristina, que eu amo de paixão. Vamos ver aqui. Oi, Silvinha. Oi, Cris. Parabéns, né? Parabéns pra gente, mais um ano, graças a Deus, trabalhando com saúde. Amém. E o fim do ano tá aí, né, menina? Olha, quero dizer pra você, pras suas filhas lindas, Feliz Natal, ano novo, maravilhoso, mais sucesso em 2019, tá? Mas eu tenho uma pergunta, assim, geralmente quando o ano passa, a gente tá pensando, foi legal o ano? Qual foi o mês mais chato, o mês mais legal? Tem algum mês, assim, de 2018 que tenha te marcado? Ai, Cris, olha, esse ano de 2018 foi um ano de... eu acho que a gente... quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E esse ano foi um ano de muita dor pra mim, muito difícil, um ano, assim, não com as minhas filhas, não em matéria de saúde, mas em matéria do meu pessoal, da minha vida pessoal. Então, assim, o mês que mais me marcou foi o mês de abril, que foi quando o meu ex-marido teve que ir embora do Brasil por questões da vida dele, questões que outras pessoas estavam prejudicando. E esse mês foi muito difícil, porque era o mês do meu aniversário e eu não passei com ele pela primeira vez, eu não tinha passado com ele. Então, foi um mês difícil, foi um mês um tanto quanto triste, assim, pra mim. Mas superado, tudo bom, ano novo, vida nova e assim a gente continua. Um beijo grande pra você também, um feliz ano novo pra você e pra sua família linda. Ah, você mora no meu coração, tá? Os vídeos não param, gente. Ai, cada um mais lindo que o outro. Tô emocionada de novo. Maisinha mandou um vídeo pra gente, vamos ver? Silvia, tem alguma coisa desse ano de 2018 que você não fez e gostaria de ter feito? Beijo, te amo. Linda da minha vida, tem. Olha, o que eu não fiz, deixa eu ver, ai, deixa eu pensar. Olha, o que eu não fiz foi ter vivido mais, ter tido mais coragem de bater de frente com um leão e de ter, sabe, falado pra ele, cara, vai viver tua vida, sai do meu pé, entendeu? Eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu sou feliz e eu não tive forças. Porque eram tantas turbulências, eu não tive forças. Mas eu queria ter tido mais coragem de ter sido mais forte e ter driblado aí alguns problemas que entraram na minha vida. Mas um beijo grande pra você, meu amor. Um feliz ano novo pra você. E 2019 a gente tá junto, tá? Beijos, te amo. E agora do meu amado, querido, que parece meu irmão, né, gente? A gente tirou uma foto outro dia, a gente parece tão parecidinhos nós dois, né? Mas ele não é não, ele mora no meu coração, é um grande amigo que eu amo, Celso Portioli. Silvia, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela sua dedicação, né? Obrigada. Você que se dedica à televisão, você que é mãe, se dedica à sua família, aos seus filhos. E agora também se dedicando ao YouTube, olha só que legal. Tô vendo aí você batalhando bastante, não é fácil, né? Eu quero aproveitar e desejar a você um feliz 2019, com muita saúde, muita paz, muitas realizações. Você sabe que você tá no meu coração, né? Você também. E eu quero perguntar o seguinte pra você, Silvia, o que que representou o ano de 2018 pra você? Conta pra mim e pra todo mundo que te acompanha aí. Beijo. Beijos. O ano de 2018 foi um ano de crescimento, de evolução, as duras penas, como eu falei já, às vezes não é no amor, mas é na dor. Foi um ano de muito crescimento e também terminando ele de muita gratidão, porque a gente não tem que só agradecer por coisas boas, a gente também tem que agradecer por coisas ruins, porque às vezes são nas partes ruins, nas coisas ruins, que a gente acorda e fala, opa, peraí, tá me dando tapa? Não. É dar um tapa pra eu levantar e seguir em frente. E foi isso que aconteceu. Eu tomei muito tapa, muito soco de 2018, mas também termino ele agradecendo pelos tapas e pelos socos que eu tomei. Beijo grande, um feliz ano novo pra você e pra sua família também. E agora de um gai, gatinho, que todo mundo acha ele lindo e ele é lindo mesmo, como pessoa, como ser humano, de dentro pra fora, de fora pra dentro, o Gabriel Cartolano. Vamos ver o que ele tem pra falar pra gente? Oi, Silvinha. Bom, primeiro eu quero desejar um feliz ano novo. Obrigada. Um dia de melhor pra você em 2019, pra você, pra sua família. Muita paz, muita luz. Que esse ano seja muito melhor do que foi em 2018, tá? Amém. Tenho certeza que vai ser maravilhoso pra você, pra mim, pra todos nós e pra todos os brasileiros. Ó, eu tenho uma dúvida aqui, viu? Eu queria saber qual foi a melhor viagem que você fez em 2018 e aquela que você quase fez, mas não fez e pretende fazer agora em 2019, tá? Um beijão, mais uma vez feliz ano novo, tudo de bom pra você, pra sua família e é isso aí. Tô ligadinho sempre, hein? Tchau. Ah, que coisa fofa. Gente, Gabriel, eu tive muitas viagenzinhas assim, né, curtas, mas eu tive viagens muito legais também. Eu fiz uma viagem com a Fernanda, uma das minhas melhores amigas que foi pra Nova York. Fiz uma viagem muito incrível de quatro dias. Foram quatro dias com a minha filha Amanda. Então tá sempre em família, com amigos, é sempre muito gostoso. E outras viagenzinhas também pra praia. Fui pra Brotas com a minha equipe. A gente fez várias viagens esse ano pro Beto Carreiro. Enfim, essas viagens sempre acrescentam, porque é uma família, é tudo muito legal, tudo muito divertido. Então, algumas viagens curtinhas, outras um pouquinho mais longas, mas sempre todas muito legais. E o ano que vem eu espero continuar viajando com todas essas pessoas que só trouxeram sorrisos e alegrias e muita brincadeira na minha vida pra dar um descanso naquelas partes ruins. Beijo grande, Gabriel. Um feliz ano novo pra você e pra sua família também. Ah, essa aqui todo mundo conhece, né? Amada, apaixonada, querida. E ela ama o Bob Esponja. Já sabem de quem eu tô falando? A Mia Milene pavorou. Olha só o que ela tem pra perguntar pra mim. Opa, Silvinha! Um feliz 2019 pra você e pra toda a sua família e todo mundo que te assiste. Olha, eu sou uma pessoa muito alegre e não gosto de ver ninguém triste, não. Então, esse ano, em 2018, quando eu pensava em alguma coisa triste, eu lembrava do Bob Esponja, que é minha paixão e tudo voltava a ser alegre. Eu quero saber de você. Em 2018, o que te deixava ficar mais alegre quando você estava triste? Beijo! Ai, fofa, querida do meu coração. Além de, claro, estar sempre na companhia das minhas filhas que me deixam, que são minha luz, que são minha força, eu ia, me pirulitava lá pro meu sítio e abraçava e cheirava e montava meus cavalos e tava sempre ali com os meus cavalos, com os meus cachorros, com os meus bichos. Isso me deixa muito feliz. Claro, além de estar com os amigos, é óbvio, isso não precisa nem comparar. Mas uma coisa que eu entro naquele sítio, eu me renovo, eu me revigoro, as coisas ruins vão pro ar e, assim, eu fico bem naquele lugar porque eu fico, estão sempre em companhia do que me dá energia. Então, é isso. Um beijo grande, um feliz ano novo pra você e pra sua família também. Opa, opa, mais uma super mensagem. Ele tem um galo, gente. Vocês já sabem de que eu tô falando. Um dia eu quero ir lá no estúdio dele só pra tirar foto com aquele galo, porque eu sou fã. Além de ser fã dele, é claro, eu sou fã daquele galo. Já sabem, né? É esse mesmo, Marcão do Povo. Vamos lá. Oi, minha queridíssima Silvia. Tô passando aqui de surpresa, inclusive. Você sabe que o Marcão não passa manteiga no bigode do gato. E falando em gato, eu fiquei sabendo que você adora os animais, que você curte bastante aí os nossos bichinhos. E eu tenho uma pergunta pra te fazer. 2018, você teve muitos animais, porque eu sei que você ama os bichinhos. Tem um monte. Agora, o que você não conquistou em 2018 e que você pretende conquistar em 2019 relacionado a esses bichinhos, tá? Na realidade, o povo me chama de cavalo por aí, né? Será que você vai querer levar o cavalo do Marcão? Brincadeira. A pergunta tá feita e eu quero a sua resposta. Um beijo, Silvinha. Deus te abençoe. Até levaria o cavalo do Marcão, como você falou. Levaria você, sua família, claro. Mas assim, o que eu não conquistei, deixa eu ver. Eu tô sempre gostando de bichos, né? Eu sempre gosto de... Eu já tenho três gatos, tenho doze cavalos, tenho cabra, tenho porco, tenho galinha, tenho casal de galo índio. Amo de paixão. Mas quem sabe apareça mais algum bicho diferente o ano que vem, né? Mais um cavalo aí na minha vida. Ou um cachorro, né? Não sei. Com certeza eu vou adquirir mais um bicho sim. Marcão, um beijo grande, um feliz ano novo pra você e pra sua família. E aproveitando também, gente, espero que vocês tenham gostado muito desses vídeos, porque eu amei essa surpresa incrível. E eu quero agradecer a todos vocês, mesmo de coração, por esse ano forte, esse ano pesado. Mas esse ano que vocês tornaram mais leve e mais bonito e mais feliz. Só pelo fato de vocês me mandarem uma mensagem de oi, ou um bom dia, ou estarem ali pra mim, por mim e comigo. Eu desejo que 2019 seja um ano de gratidão, de prosperidade, de bênçãos, de amor, de paz, de saúde, de alegrias. E que a gente possa continuar juntos e progredindo e produzindo cada vez mais e sendo uma família que eu amo muito vocês. Como eu amo as minhas filhas, como eu amo a minha família, como eu amo a minha equipe. Meu muito obrigada pra vocês, tá bom? Um beijo e que os anjos abençoem 2019 de vocês. Tchau!